É, meus amigos, esse trechinho que eu sou acostumado a fazer de apedra, ali, esses 250 metros, o gauchinho tá me botando a perder, ó. Vou fazer um frete, fazer um frete aqui, um frete pra ele. Tá me levando de cara, olha só. Rapaz do céu, hein. Não é longe não, tá, gente? Tem 250 metros só. Rapaz, negócio é... Mas ele falou assim que não é pra ele poder cansar muito, não. Entendeu? Que a resenha tem que tá arrumada. Rapaz. É, gente, essa Semana Santa, né, uma semana forte, os antigos falam que a vez pegam peixe, as galinhas a vez diminuem o ovo, né? Isso é uma coisa antiga, né, que o pessoal fala, né, Gostinho? Pior, né? Mas lá no Mercurio não conta com peixe, né? Não, nós não tem. Vai na captura, se pegar, não tem. Como o meu amigo aí fala assim, não sortei nem um peixe na água. Se eu pegar um, tô no louco. E tá indo aqui agora dois especialistas no armal. Deus me dê. Eu não vi se não é do armal agora, só brincadeira. Por ali mesmo. Por aqui, depois é Manoel. É, Manoel por lá. Manoel por lá, essa é por aqui. Aí, chegamos. 250 metros. É pra não desgostar muito fisicamente, nossa. Aí, cê está sendo do lado lá, ó. Vai de ré, lá. Ah, vai de ré? É, ó. Porque ali já ficava ré. De bunda pra sair lá. Não, pôr na sombra, depois não vai descer o motor? Vai. Então. Aí, meu amigo Gostinho. Vai aí, ó. Fazendo um fretinho, ó. Vai fazer... Vai fazer força. Eu estou preocupado com o Todd, hein? Aí, ó. Tá bom. Hoje pode? Hoje pode. Hoje é domingo. E vamos descer lá. A água está mais limpa. Vamos ver a galera ali como que está. Ver se alguém já está pegando alguma coisa. Se não está. Eita, Deus. Mirandão baixo. Água limpa. Gostinho. Cuidado aqui que tem os degraus sortos, tá? Os primeiros de cima aqui, ó. E né? Estamos esperando pra acabar de ajeitar isso aqui. Pra melhorar. Olha aí como está o Mirandão, gente. Água limpinha. Aquele barro danado. Eu falo que o Mirandão tem um mistério que não é dele. Ele limpa ligeiro. Suja ligeiro. Enche ligeiro. E abaixa ligeiro. E aí, Daniela Antônia? Bom dia. Saiu algum armão aí já ou não? Giripoca? Que maravilha. Está aí com a senhora? Está aí com a senhora? Ah, tá. Senão eu ia tirar uma foto aí. Olha, gente. Isso é uma giripoca enorme que está falando, Gostinho. Aham. Nós somos só pescadores de armão. E vamos que vamos. Está sem curimba, Dona Antônia? Maravilha. É isso que nós queremos. Pegar curimba. E o seu Valdir? O seu Valdir e a Dona Lourdes já estão no preparo ali já. Começando os trabalhos aqui. Começando. Então vamos atrás dos brutos. É, meus amigos. Já estamos aqui já posicionados. A Dona Lourdes ali. Toda pancosa. Já doido para pegar um peixe. O seu Valmir lá arrumando a traia lá. Olha lá. Já vem para cá também. Né, seu Valmir? Não é só, Valmir. Vamos ver se nós pegamos um danado aí. E o malo acabado do gauchinho ali também, ó. Estou preocupado. Está sofrendo muito. Difícil. E eu aqui. Né, tentando pegar aquele peixinho. Vamos ver se nós faz alguma coisa. Vai pegar um armão. Nunca, olha lá, olha lá. Pegando o armão lá. Não. Não, verdade. Quem não vem no Miranda não pegar um armão, não veio no Miranda. Não quer armão. Não. É isso aí, gente. Vamos tentar pegar um peixinho para nós comer, né? Se pegar bem, se não pegar. Mas quando é um encontro com peixe, né, ganchinho? Mas estamos aqui. Essa Semana Santa é meio fraco. Tem bastante peixinho. Está batendo peixe. Servamos agora, né? Água limpando. E vamos ver o que Deus vai preparar para nós. Se nós não vêm pegar agora de manhã à tarde, nós voltamos para tentar pescar de novo. Né? E vamos atrás dos brutos. Só alegria. Gente, olha só. Eu acabei de fisgar. Pensei que era um peixe. Mas olha o relaxismo como que está, gente. Um pacote de fumo, ó. Ó. Pego no onzol. Isso é uma plena sacanagem. O pessoal está perdendo totalmente o respeito à natureza, ó. E o nosso ambiente de pesca. O pessoal não está cuidando mais. Mas não adianta a gente cuidar, né, gauchinho? Hã? Olha aí, ó. Ontem nós estávamos comentando isso. Ontem, né, gauchinho? Não tirou uma sacola de... De lixo. Olha aí. Um pacote de fumo. Gente, joga o lixo de vocês no lixo, gente. Pelo amor de Deus. Carambó. Fiquei tão empolgado. Pensei que era um cascudo, um armar, alguma coisa. Um saco de fumo. É sacanagem. Nunca vi isso. Primeira vez que eu pego um saco de fumo na minha vida. No onzol. Parece brincadeira, mas não é não, hein? Não tem consciência, meus amigos. E está com fumo dentro ainda. Está cheio de fumo. É sacanagem, rapaz. O gauchinho... O gauchinho acertou o primeiro, gente. Olha lá, ó. Eu acho que é uma própria potência que eu vi pulando lá embaixo, gauchinho. Olha o chaximinho saindo, gente. Olha o chaximinho saindo. Para quem fala que o meu amigo gauchinho só pega armar, está aí a prova, ó. Olha só, rapaz, que pulo bonito. Olha que pulo bonito, rapaz. Essa eu peguei. Aí, ó. Quem disse que não está dando peixe aí, ó. Tomara que escapa esse armar. Escapa não, né? Olha aí, meu amigo. E é grande, hein, bicho? É grande, hein? Tomou! Vai para o frito. Vai para o chaximinho, né? Para o chaxi, né? Para o chaxi. Vamos que vamos, vamos atrás de mim, vamos pegar mais. Só alegria. Meu amigo gauchinho bravo ali, que ele pegou um. Olha o gordo, ó. Olha o gordinho aqui também. Dá uma olhadinha, ó. Dá uma olhada. Ó, ó. Que piapara arrumada. Hum. E eu também não sou bobo. Aí, ó. Olha a pontinha da vara. Ué, cadê? Olha a pontinha da vara, ó. Dá uma olhadinha. Ó, pontinha da vara do gordo. Hã? Dá uma olhadinha. Deixa cansar, ó. Ó, ó, ó. Agora vamos ver se ela vem para cá. Vem para pegar ela, ó. Ó. Ó o tamanho da criança. Chega a chia vara, né? Depois de ter pegado um pacote de fuma, agora pega um peixe. O artista estava naqueando. O artista estava naqueando. O artista estava naqueando. Olha lá, ó. Vem cá, papai. Vem cá, papai. Vem cá, não precisa de você para enterar o chacha. É, só dá para o chacha. Me dá. Aí, ó. Olha o tamanho da bruta, meus amigos. Hã? Dá um saco aí, Marcão. Olha, eu não me comi um chacha. Dá um saco aí. Você vai comer hoje. Eu vou fazer com o maior capricho para você. Olha o saco de você. Não. Deus me livre. Aí, meus amigos, ó. Que maravilha. Hã? É que ela oxigena mais. Falta só a dona Lourdes e o seu Valdir. O seu Valdir tem um desconto que ele não estava pescando ainda. Aí, Marcão. E eu vou tomar um todinho agora que o meu amigo gauchinho está me abastecendo aqui. Né? Nem pescou o seu Valdir ainda. Agora que ele vai começar a preparar o traiamento. Começando. Já estamos começando. Vamos começar. Olha lá, o gauchinho, ó. Olha o gauchinho de novo, gente. Olha lá, vamos ver o que vai ser. Pelos cálculos matemáticos, é um armal. É um armal, gauchinho. Aqui, Duca, rapaz. É em Duca. Olha lá, olha. Maravilha. Maravilha. Vai lá, vai ser para o lado novo, gauchinho. Vai ser para o lado novo. Maravilha, maravilha. O chashimi está rendendo, hein? Está rendendo o chashimi. Vamos que vamos, meu amigo. Parabéns. Tira primeiro para comemorar depois. Aí, gente. O peixe não lê com bagunça, não. O peixe gosta de resenha. Quando ela vem com o somiagem para pegar, o peixe não pega. Mas quando você vem assim, o tempo dele... Aí, ó. O resultado é isso aí, ó. É peixe frito na panela. E dele todinho, né, gauchinho? É mesmo. Vamos que vamos. Vamos atrás de mais um. Olha o gauchinho, ó. Olha o tamanho. Estamos produzindo ainda ali. Encontra uma peixinha, gauchinho. Vamos tirar uma foto bonita agora. Eu estou falando que você tem que sair perto da vara, gauchinho. Eu falei para você que você tem que sair daí, ó. É mentira mesmo, Valdir? É, falou mesmo. Eu não falei para que tem que sair de lá, porque... O que é que dá azar lá? Dava lá, não estava pegando. Não, lá. Eu falei, sai daí, zóitão dela, que o peixe vai pegar. Mais uma para o frito, gente. Mais uma para o frito. Aí, ó. Mas quem ensina eu ensinar ele como que vai fazer? Ué, se não é eu orientar... A paixinha eu falei, sai daí. Só pega no cantinho, sai. Mas lógico, o jeito que eu te ensinei, meu querido. Ê, gauchinho. A live de amanhã não vai dar bom, não. De que mostrar para o pessoal que você não pega só a mão, não. E só uma reta, né, gauchinho? Nossa, que medida. Rapaz do céu. Vamos atrás de mais um? Vamos pegar um todinho. Agora merece você não tomar um todinho? Agora merece, né? Então, está bom, então. Vou esperar aqui. Vamos pegar mais, gente. Vamos que vamos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.